E hoje é o erro número 5 dos 5 erros que acabam com a organização da sua casa. Se você tem crianças, principalmente abaixo dos 10 anos, é muito importante que a gente comece a ensinar os pequenininhos, desde pequeno, desde 2 para 3 anos, que as coisas devem voltar para os seus lugares, principalmente brinquedos. Brinquedos, parece que eles se proliferam. Então, vou inclusive te dar uma dica extra aqui sobre brinquedos de criança, que eles também precisam entrar naquele desapego a cada 6 meses, sabe? Você precisa olhar, porque criança, então, ganha brinquedo o tempo todo. É a vovó que trouxe, é aniversário, é Natal, é dia das crianças, festividades em geral, da escola e de todos os outros lugares. E se você não estiver sempre de olho se aquilo ali está aumentando a quantidade, você vai ficar simplesmente correndo atrás do rabo, tentando organizar algo que não cabe na sua casa, sabe? Algo que, quanto mais os seus filhos veem, mais eles querem espalhar. E aí, você precisa, não só fazer o desapego, mas também começar a ensiná-los que, depois de brincar, tem que guardar. O guardar pode ser parte dessa organização, parte dessa brincadeira gostosa, que é ali o finalzinho da brincadeira. O final da brincadeira é cantar a musiquinha e vamos guardar, vamos guardar, vamos guardar. Tudo volta para o seu lugar. Você já viu os outros erros? Não? Então volta e assiste tudinho aqui no meu canal.